Menina Antama, Menina Livre Quando o tempo conquistava, o da praga o seu pancela Hoje o tempo é esclama, o da praga o seu pancela Sabele, comele, 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 comele Sabele, comele, 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 comele Epamishia Sokube, Epamaja Sokube Epamishia Sokube, Epamaja Sokube Toma um drogo na capada Toma um drogo na naina Toma um drogo na naringa Toma um drogo na manena Epamishia Sokube, Epamaja Sokube Toma um grogo na capara Toma um grogo na cafe Toma um grogo na lojinha Toma um grogo na maneta Toma um grogo na capara Toma um grogo na capara Toma um grogo na capara Toma um grogo na cajinha Toma um grogo na capara 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 E aí